Olha só pessoal, Santo Antônio de Paramerim Santo Antônio de Paramerim, um carrinho de bode aqui na primeira praça É novidade hein Olha que coisa bonita Bora, bora Beleza Dando uma volta de carrinho de bode Isso aqui faz a gente lembrar a infância, é bonito demais E a parede de bode bem emparelhada E os meninos estão em cima, não saem não É o dia dos vaqueiros, dia 10, já está entrando na noite Bora montar no bode, bora Traz aí Traz aí É só na barriga que você vê isso E o palco está montado ali, daqui a pouco vai ter Nardison, ferinha E a galera passeando de carrinho de bode Valeu pessoal, mostrando um pouquinho do que Paramerim tem de melhor para vocês Carrinho de bode do Santo Antônio Valeu pessoal, mostrando um pouquinho do que Paramerim tem de melhorar Tevídeos